Boa noite pessoal, o meu nome é Davi Antunes Ferreira e nessa noite iremos falar do surto do coronavírus. As proporções causadas por essa doença que começou em fevereiro e está provocando alerta mundial, alerta a nível mundial. Mas antes disso, inscreva-se aqui no nosso canal deixando aquele like maneiro para maiores notificações. Vamos lá? Pois bem pessoal, a humanidade hoje vive a apreensão por causa da doença chamada coronavírus. Temos na Itália, o país da Europa que mais tem casos de coronavírus, onde na Europa é o país que mais tem números de mortos. Essa doença surgiu na China. Alguns dizem que o coronavírus foi provocada para criar um colapso econômico para que a China viesse a comprar. Comprar o que mesmo, Luciana? Uma empresa ou uma maneira. Não, mas nem dá o nome. Não é empresa não, é empresa, mas dá o nome. Esqueci o nome que dá. A China, a teoria é que a China criou a doença do coronavírus para poder comprar ações de empresa. Lembrei, para comprar ações de empresa. Então, ou seja, o coronavírus é uma doença criada propositalmente para que a China viesse a enriquecer comprando ações de empresa. Dito isso, vamos lá. Pois bem, então o coronavírus se alastrou por toda a sociedade. Por exemplo, na Espanha, amanhã, dia 16, a Espanha vai entrar em estado de emergência. Só casos específicos de urgência é que as pessoas poderão transitar na rua. Como, por exemplo, escolas, bares, shows. Serão terminantemente proibidos o acesso a esses lugares. E não é exatamente isso que eu queria dizer. Mas eu quero dizer que o coronavírus também está afetando a parte religiosa da sociedade. Eu sou cristão. Hoje eu fui a uma igreja. E lá a igreja se encontrava fechada. Provavelmente estava fechada por conta do coronavírus. Geralmente a igreja que eu tenho ido aqui, ela já começa o seu ensaio às 7 horas da noite. Mas hoje quando chegamos lá às 7h20 da noite, ela estava fechada por conta do coronavírus. Ou seja, o coronavírus já está afetando todas as partes da sociedade. A parte religiosa, a parte assistencialista e as partes burocráticas. Aquelas partes onde a sociedade depende para sobreviver. É, mas eu queria dizer algo. É que Jesus, ele já tinha predito que no fim dos tempos haveria peste. O coronavírus, na verdade, é uma doença que veio e letalmente atinge mais os idosos. Pessoas acima de 65 anos de idade. Ela não é tão agressiva nos mais novos. Ela atinge mais bebês e pessoas com mais idade. E por isso que a sociedade hoje, ela está em um estado de alarde. Um estado de preocupação. A ponto de jogos de futebol importantíssimos na Europa serem conselhados. Como por exemplo, na Itália, se não me falo a memória, no Milan, existe três infectados. Cristiano Ronaldo está em quarentena. Aquela cantora aqui do Brasil, chamada Preta Gil, foi diagnosticada com o novo coronavírus. O ministro do presidente Jair Bolsonaro também está com o coronavírus. Então você vê que a doença já está atingindo o alto escalão do governo e artistas que dependem de seus forços para sobreviverem. Então você vê que a doença já atingiu todas as áreas da sociedade. E como então evitar o coronavírus? Seguindo as regras que o governo passa. Não existe. Se você tentar se imunizar da forma que você pensa que deve ser, você vai estar redondamente enganado e vai ser passivo a ser infectado pelo novo coronavírus. Então siga as regras do governo, as orientações. Como por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, o governador já decidiu fechar todas as escolas. Ele antecipou as férias. Ele antecipou o décimo terceiro para que a sociedade desse a se resguardar dentro das suas próprias casas, até que o surdo do coronavírus venha a ser controlado aqui no Brasil. Então, fica com esta dica. Previna-se, siga as orientações.